Tá começando né? Uhum Esse aqui eu vou fazer novamente Esse aqui é o que eu vou levantar até aqui né O máximo possível Tá bom? É... Isso fica certo de frente Isso É porque tu não vai conseguir levantar Ah agora... Ah mas mesmo assim tu não conseguiu levantar Márcio deixa isso aí Deixa isso aí valendo Tu não conseguiu levantar não Isso daí Deixa valendo